Voltar a falar, gente, sobre aquele assunto que há pouco o Felipe Croce trouxe lá de Chapecó, todos os detalhes sobre a questão da varíola dos macacos, até porque hoje o Brasil tem três casos suspeitos e um dos casos está aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto que eu vou receber agora o médico infectologista Martoni Moura e Silva. Doutor Martoni, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que nos assistem. Há pouco o nosso reforter Felipe Croce trouxe as informações de que a Anvisa passou aqui para a DIV, a nossa diretoria de vigilância epidemiológica, os alertas, os cuidados, as orientações com relação a essa doença. Falou bastante da questão do isolamento, falou bastante da questão do uso de máscara. Queria que o senhor trouxesse para a gente o alerta com relação a essa doença. Então, a doença do macaco, a varíola do macaco, na verdade, a monkeypox, ela é uma doença endêmica na região da África, né? E nos últimos dias a gente tem aí mais de 200 casos fora dessa região endêmica, o que chamou a atenção da OMS e chamando o alerta mundial para ficar atento a casos que vinham a surgir. Esse caso é mais um que a gente precisa ficar vigilante, precisa investigar. O diagnóstico é simples na medida de diagnóstico clínico e as medidas de uso de máscara e distanciamento de casos suspeitos, obviamente, é o recomendado para a gente evitar outras transmissões entre humanos. Mas a gente precisa se preocupar, qual é a orientação que o senhor dá? Não é momento de pânico, né? Muito pelo contrário. Não, pânico não, mas a gente precisa ficar atento. São dados muito recentes e a gente precisa ficar atento porque há mais de 40 anos não se tem uma vacina contra a varíola humana, né? Aquela que tinha uma taxa de letalidade em torno de 30%. Aquela que possivelmente matou mais de 300 milhões de pessoas no passado. Foi erradicada em 1977, tendo seu decreto realmente de erradicação. Seu último caso em 1977, decretado a inexistência da doença em 1980. Ou seja, tem muita gente aí abaixo de 50 anos que não está vacinado para a varíola humana, que protege também da varíola do macaco com eficácia de 85%. Mas a gente tem que ficar atento a essa varíola dos macacos, porque é uma varíola um pouco mais leve, porém tem taxa de letalidade que varia aí de 1 a 10%. Porém, nada muito preciso ainda, porque são dados recentes e a gente precisa ficar atento. Ao início de sintomas, a gente se reportar à unidade de saúde para ser notificado, para ser investigado e a gente assim poder construir o que está realmente acontecendo e com a certeza maior. Bom, se já tem caso suspeito, não há dúvidas de que infelizmente essa doença vai chegar aqui no Brasil? Eu acredito que não tem por que não chegar. Já tem na Argentina, já tem mais de 20 países aí com casos confirmados. Então, acho que isso não é uma coisa que a gente não vai deixar de acontecer. Deve acontecer no Brasil também. A gente tem que ficar atento às orientações e fazer as medidas adequadas. Qual é a questão com relação aos macacos? Porque quando vem esse tipo de doença, que se envolve a questão do contágio através de animal, a gente tem aquele receio das pessoas ficarem com o pânico do bicho, querer provocar a morte do bicho, tem alerta nesse sentido? Obviamente que não, né? Não, não faz sentido algum, mas tem um alerta para os roedores. O macaco talvez não tenha nada a ver com a história dessa varíola, mas os roedores sim. Os roedores são um vetor importante e aí, com o advento de invasão de florestas ou desmatamento e também a criação de animais roedores domesticando esses animais, isso sim é que chama um pouco mais de atenção. E aí a gente deve ter o cuidado de não manipular animais mortos, roedores principalmente, não estar próximo desses animais nesse momento, para poder a gente primeiro entender o que está acontecendo, para poder a gente soltar medidas, diretrizes mais pautadas na realidade concreta. Tá aí, doutor Martoni, Moura e Silva, trazendo mais informações para a gente sobre essa varíola do macaco, que já preocupa aqui em Santa Catarina e no Brasil também. No mundo, né, gente? Já tem casos registrados na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Valeu, doutor Martoni. Se tiver mais algumas informações, por gentileza, nos avise, a gente vai compartilhando aqui com o nosso telespectador. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Madu, e eu fico à disposição caso venha a ter algum tema importante para a gente esclarecer a população. Valeu, muito obrigada. Até a próxima.